Hello pessoal, mais um vídeo aí de looks no provador pra vocês e dessa vez desse mês aí maravilhoso de fevereiro que tá recheado de roupas maravilhosas que você vai conferir nesse vídeo Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder o próximo e vamos lá E vamos começar com a ceia Esse primeiro look eu fiquei apaixonadinha demais Essa blusa é básica, mas tem esses detalhes de pérola que eu gostei muito e ela custa R$50 E a saia eu amei, é difícil eu gostar de saia jeans, muito difícil eu gostar de qualquer saia Mas essa vestiu super bem em mim, só que ela é bem curtinha, então para as altinhas como eu é meio complicado e custa R$80 E esse próximo look é para a cor de a night Essa blusa é transparente e ela é estampada e tem um tecido muito gostoso e molinho de usar e custa R$50 E o short é aquele de couro falso, ficou um pouquinho largo em mim, mas ele tem um caimento muito bom e custa R$90 E para dar um up no look eu coloquei amarrado esse casaco com estampa militar e eu gostei bastante, deu todo um toque e custa R$80 E tá aí um look que eu amei demais, essa blusa é toda brilhosa, então para quem quer brilhar muito, essa blusa é perfeita meu amor E ela custa R$60 E a jardineira gente, ela é puro amor, eu amei, amei, amei muito E ela é skinny, fica super bem no corpo, sério, ficou perfeita e custa R$150 Agora aquele look mais casual, essa blusa de ciganinha, eu gostei bastante dela, ela é bem confortável e custa R$40 E essa calça é daqueles modelos de Mondinhos, eu não sei se é esse o nome, mas se não foi algo parecido Que ela é bem larguinha e o jeans dela é mais pesado E eu gostei bastante dela, mas ela ficou pescando bastante em mim porque a minha perna é um pouquinho grande né gente Então é complicado e custa R$100 Partindo para a Rainer, primeiro começando com esse vestido que quando eu peguei eu pensei que ele era um macacão Só que quando eu vesti eu vi que era um vestido né gente, a pessoa aqui é lerda Mas ele é lindo, ele é meio ciganinha e a malha dele é bem grossinha, que fica muito bem no corpo e custa R$160 E indo para aquele look mais casual que eu adorei, essa blusinha de cactus, eu achei ela com um modelo muito fofo Mas o tecido ele é meio durinho, eu gosto mais dos tecidos mais molinhos Mas ela é linda e custa R$60 E o short ele é mais ou menos de cintura média, ele é bem bonito mas ele é bem curto viu E ele custa R$80 E de quebra eu coloquei essa blusa jeans amarrada na cintura para dar aquele chan né gente Fica um look blogueirinha E esse é um look que eu pensei que não iria gostar mas eu adorei Essa blusa jeans é linda demais, tem essas pérolas e ela é mais curtinha o comprimento dela Eu amarrei assim para dar aquele charme né E custa R$120, caro E esse vestido cara, ele tem um caimento perfeito Marca bem a cintura, deixa com um corpinho de boneca mesmo Eu que não gosto de vestido, adorei esse gente Porque ele fica muito bem no corpo e custa R$80 E agora indo para Forever 2 One Começando com o macaquinho que eu achei a coisa mais fofa Ficou um pouquinho largo em mim mas eu gostei dele mesmo assim E sem falar que o tecido dele é muito bom e muito fresquinho Mas também é muito curto e custa R$100 Partindo para um look maravilhoso que eu fiquei apaixonada Essa blusa é chadrez de botão mesmo Eu gostei muito dela, o tecido dela é muito, muito gostoso E custa R$90, facada E essa calça é diva demais, eu vesti ela no vídeo do looks no provador de natal e ano novo Mas foi amarela Mas aí eu vi esse verde militar hoje Tive que vestir porque ele é muito lindo e tem um caimento perfeito E custa R$100 O preço está longe de ser bom né gente Mas ficou muito diva esse look né não E indo para outro look Essa blusinha ciganinha eu curti bastante mas ficou bem larga em mim Mas ela é bem camponesa e tudo mais e custa R$80 E essa saia também ficou larga mas ela tem um tecido muito bom, mais docinho sabe E não é curta E eu gostei muito dela e custa R$80 E agora naquele lookzinho mais casual Essa blusa ciganinha de manga comprida Eu gostei muito dela Ela é de malha, bem gostosinha É meio básica mesmo e custa R$40 E essa calça que é meio uma legging Ela é maravilhosa Vocês tem que vestir ela Porque ela foi a roupa mais confortável que eu vesti nesse vídeo O tecido dela é muito gostoso E custa R$60 E aí meus amores, gostaram dos looks? Eu particularmente adorei todos Comenta aqui embaixo o que você achou Eu quero muito saber a opinião de vocês Não se esquece de dar o like De se inscrever aqui no canal E ativar as notificações, tá bom? E beijo no coração Tchau